Fala rapaziada, tamo aqui com o chefinho aqui ó, se liga, arriscando um colorido, velho. Dicas de quem? Ficou ok? De tio Clayton Dias. Ah, ficou bizonhando o tio Clayton, olha só. Que que será que vai sair? Vamo postar mais tarde aí pra galera acompanhar. Deixa eu pegar aqui um pouquinho assim. Valeu chefinho, até a próxima. E aí Tchau.